Olá, tudo bem? Sou a Sandra Neck, sou professora de mosaico. Estou aqui para apresentar esse lindo projeto, Mandala Elementos Terra. Ele é um curso 100% online, você vai poder assistir aí na sua casa, no país que você estiver, quem é brasileiro, que está fora do Brasil, também pode comprar. Você consegue assistir de onde você estiver. Olha que legal, ele é um curso gravado em português, mas ele pode ser assistido em outros países. Então, se você é brasileiro e quer aprender a fazer mosaico, é só clicar no link do Hotmart, efetuar a sua compra, pode pagar com o dinheiro do seu país aí onde você está no momento e começar a assistir as aulas. Você que está no Brasil, vem para cá, vamos produzir esse lindo projeto juntos. Bom, nesse curso, quero falar tudo o que você vai aprender. Nós vamos ensinar a fazer as peças em argila, as folhas em argila com pintura fria, a montagem das flores, aplicação de pedras, texturização, pintura, tudo isso feito numa peça de MDF, tá bom? Aqui você vai aprender numa madeira menor, mas depois você pode aplicar esse conhecimento numa madeira do tamanho que você quiser. Pode usar num quadro grande para decorar a sua casa, tudo passo a passo. São aulas feitas com muito amor e você vai conseguir produzir o seu mosaico aí, no conforto do seu lar ou de onde você estiver, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você efetuar a sua compra. Assim que você compra pelo Hotmart, o Hotmart envia um e-mail de confirmação, você clica nesse e-mail de confirmação e começa a assistir as suas aulas. As aulas são suas, esse curso vai ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser, tá? Não tem limite. Você pode ver, tirar as suas dúvidas, voltar o seu vídeo, ver e rever quantas vezes quiser, tanto no Brasil quanto no exterior. Bora lá criar esse lindo projeto Mandala Elementos Terra. Você vai usar pastilhas de vidro, argila, pedras, vários elementos, aprender a usar vários tipos de cola. É muito gostoso produzir esse projeto contemporâneo. Espero a sua compra, espero você. Vem ser meu aluno. Um grande beijo da sua professora de mosaico, Sandra Neck. Se você quiser mais informações, 17991070908. Esse é o nosso WhatsApp. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Bora mosaicar comigo? Mandalas Elemento Terra Arte Contemporânea. Te espero. Até!